MITSUBISH LANCEDE VOLUTION 10 Precisão absoluta em qualquer terreno MITSUBISH LANCER O carro, o mito Em breve o Lancer terá novidades Lancer Sportback e o Lancer Sedan Olha só, estou aqui na Vera Cruz, a concessionária Mitsubishi Para Bauru e toda a região Você já conhece os carros, as lendas aqui da Mitsubishi Motors Mas nós vamos falar do Lancer Uma grande lenda e um carraço, né Ricardo? Exatamente, esse é o mito Um Lancer que voltou para revolucionar o mercado É um Sedan de médio porte Que está hoje acima dos concorrentes dele Basta vir aqui e conhecer o automóvel Pode vir fazer um test drive? Com certeza, pode vir conhecer o carro, fazer um test drive Estamos disponíveis a todos os clientes Então corre para cá, na Vera Cruz, que fica onde? Avenida Nações Unidas, 3251 Telefone? 31047000 Venha conhecer aqui, Lancer, Família Lancer Na Vera Cruz e a Mitsubishi Motors